Anny, você, representando o Nile United aqui com a gente, vocês levaram dois prêmios nessa votação incrível do Capricha Awards de Grupo do Ano e Hit Internacional. Você quer mandar um recado aos fãs? Como é que você tá se sentindo? Sim, com certeza. Olha, eu queria agradecer muito a todos... Ai, meus cachorrinhos, gente. Eu queria agradecer muito a todo mundo que votou. É muito importante pra gente saber que a gente tem todo esse apoio. E esse ano, como você falou, foi doido, foi diferente. Então, foi um ano que a gente teve que lutar o triplo, assim, sabe? Pra fazer acontecer. E ver que valeu a pena e ver que a gente conseguiu ainda assim passar uma mensagem muito positiva e ainda assim levar entretenimento pras pessoas no mundo inteiro. É muito legal, sabe? Então, de verdade, não tem jeito melhor de terminar esse ano que é levando prêmios, assim, sabendo que tem gente que foi suficiente até o fim. Então, muito obrigada, de verdade. Gente, e como você falou também, foi diferente, mas mesmo assim o Nayo Neri trouxe novos integrantes pro grupo. Como é que foi receber essa galera nova? E eu quero... Eu não vou sair daqui se eu não tiver um esporte. Eu sou o 18º membro. Eu enviei minha cartinha, tá, gente? Eu enviei minha cartinha, fiz um vídeo cantando. Vamos ver. Arrasou! Olha, a gente adoraria te receber, porém, o próximo membro vai ser um menino. E tem que ser um menino. E, na verdade, não tem spoiler pra eu te dar, porque a gente não sabe ainda. A gente tá nessa busca aí. Então, todo mundo que tiver recomendações aí, quem tá nessa live, já manda pra gente por DM, manda pro Nayo Neri, porque a gente tá em busca de um menino. E pode ser de qualquer lugar do mundo. Não tem nem a cor da bandeira, que nem a da Melanie. A gente não sabe ainda. A gente não sabe mesmo quem vai ser. É algo que a gente começou a procurar. E a gente tá pedindo a ajuda de todos os Uniders maravilhosos. Então, todo mundo vai buscar junto. E a gente vai decidir junto quem vai ser o 18º membro. A única coisa que a gente sabe é que tem que ser um menino. E vai ser mais um crush pra nossa lista, né, minha amiga? Sim. Vai ser mais um crush pra gente... Sim, vai ser mais um crush pra nossa lista. E pra finalizar esse papo incrível da gente, o que vem em 2021 do Nayo Neri? Dá pra dar algum spoiler? O que você pode falar? Ou mesmo de você, né, minha amiga? O que a gente pode esperar de 2021 seu? Olha! Tem tanta coisa pra acontecer. Mas é que assim, primeiro, tudo depende, né? Porque é engraçado, é aquela coisa que todo mundo tá falando que parece que vai dar, tipo, 1 de janeiro, acabou o Covid, né? Essa é a sensação. Tipo, ai, deu meia-noite, pronto, acabou o Covid, foi embora. Mas não, então tudo depende ainda de como vai estar a pandemia. Temos planos, temos planos. Mas vamos ver como vai a coisa do Covid. Mas eu não posso dar spoiler de nada ainda, né? O que é muito ruim. Só que eu posso dizer que vocês têm que ficar atentos. Porque muita coisa legal vai vir, viu? Já estamos trabalhando pra que isso aconteça. Então fiquem de olho nas redes sociais do Nay Neres, nas minhas redes sociais. Porque tem muita, muita, muita coisa. E aí E aí